Estás a ficar doentinho? Olha bem para mim, às vezes já são chifrinho, que o cheiro é mesmo assim, sou o Ruka, 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 sou o Ruka, sou eu! O Ruka aprende a fazer sumo! O Ruka ia a caminho da casa da avó e do avô e estava ansioso por lá chegar. Olá, Ruka! Olá, avó! Olá, chegamos! Olha o meu caminho novo! Mas que bonito! Eu volto daqui a pouco para te buscar. Diverte-te! Adeus, mãe! Estou a tratar do jardim. Queres ajudar-me? Acho que estas flores estão cheias de sede. Eu posso regá-las! Obrigada! Aham! O Ruka gostava de ajudar a avó. Fazia-o sentir-se um menino crescido. Bum, pirim! O Ruka imaginou-se a conduzir um grande caminhão de água. Parece que estás com sede. Aqui tem a sua água, Sra. Árvore! Um ducho assim! Obrigado, Ruka! Obrigado, Ruka! Avó, olha! Ele veio ao bebedor dos pássaros. Porquê é que ele não quis tomar banho? Acho que sei porquê. Não tem água. Posso pôr água aqui dentro? Já não há água. Podes enchê-lo ali na torneira. Oh-oh! O Ruka estava com medo de ter estragado a torneira e não sabia o que fazer. Avó, ajuda-me! Oh, seus! Ainda não arranjei isto. Está sempre a sair. Pronto! O Ruka estava decidido a levar o regador sozinho. Oh, não! Aqui, passarinho! Bom trabalho, Ruka! E se fôssemos lá para dentro lanchar e tratar de descecar os pés? Não encontro sumo, avó! Oh, céus! Parece que acabou! E se fizéssemos o nosso próprio sumo? O Ruka ficou muito curioso. Ele nunca tinha feito sumo antes. Toranjas e limões. Perfeito! Estão frias! Também podemos usar laranjas? Com certeza! Primeiro corto a fruta em metades. Um, dois, limões. Uma, duas, laranjas. E uma, duas, toranjas. Obrigada, meu assistente. É fácil lembrar-me-nos de que cores são as laranjas. Porque as laranjas são a laranja. Pois é. Hum, que bom! Adoro sumo de laranja. O sumo de toranja não é tão doce como o de laranja, pois não? Não. Agora estás a fazer limonada. Eu adoro limonada. Não sabe lá muito bem. É mesmo amargo, não é? Só o poderemos beber quando lhe pusermos o ingrediente secreto. Então ficará delicioso. Toma, por que não experimentas tu fazer o sumo? O Ruka e a avó trabalharam muito. E exprimiram o sumo de toda a fruta. Acabei, avó! Muito bem, Ruka. Agora são horas do ingrediente secreto final. E o que é? Vá, fecha os olhos. Mas adivinhas o que é? O Ruka estava com medo que fosse amargo, como o sumo de limão. Hum! Açúcar! Pois é. Os sumos amargos ficam doces, juntando só um pouquinho de açúcar. Queres deitar? Agora mexe. Olá! Voltei! Surpresa! Fiz sumo com a avó. Queres? Sim, por favor. O Ruka ajudou-me muito no jardim. Regou todas as minhas flores e encheu o bebedouro. Tens estado muito ocupado. Hum! Isto está ótimo. É feito consumo de laranja, de turanja, de limão e um ingrediente secreto. Açúcar! Fechem os olhos. Tenho outra surpresa. Pronto! Já podem olhar! O espetáculo de fantoches do Ruka Uma manhã, no infantário, o Ruka e os amigos estavam a divertir-se a fazer trabalhos manuais. O Ruka estava a fazer um fantoche de dedo, mas não era o único com essa ideia. Olá, Ruka! Olá, Jaime! Gosto do teu fantoche. Fiz as manchas por acidente. O Jorge estava sempre a dar-me encontrões enquanto eu fazia a cara. Tem manchas! Como uma vaca! Pois é! É um fantoche vaca! Muu! Tu podes ser a vaca e eu serei o agricultor. Vá lá, senhora vaca! São horas de ir dormir! Horas de ir para o curral! Também posso brincar? Estamos a brincar às quintas. Também podes ser uma vaca? Não, eu vou ser uma galinha. Cá, caracacacá! Quer comer alguma coisa, senhora galinha? Cá, caracacacá! Que fantoches fantásticos! Deviam fazer um espetáculo de fantoches para todos amanhã. Sim! E podem usar o teatro de fantoches. Uau! Vamos fazê-lo agora mesmo. Agora são horas de irem para casa. Podem fazê-lo amanhã. Vou buscar uma fantoche à Rosita. Espera, Ruca. A Rosita não se está a sentir muito bem. Olá, Rosita! Rosita? Estás doente, Rosita? Rosita, doente! Rosita está doente com gripe. Ah, guipe? Não, não é guipe. Presta atenção. Diz-se gripe. Ela tem de ficar uns dias de cama. Mas em breve ficará boa. Pronto, fofinha. A nossa Rosita está com febre. Por vezes, quando estamos doentes, ficamos quentes. A isso chama-se febre. Não podes vir ao quarto da Rosita até ela ficar boa. Senão também podes apanhar a gripe. Está bem? Está bem, mãe. O Ruca tinha pena da Rosita. Ele não queria aducer também. Por isso, não foi mais ao quarto dela durante o resto do dia. Na manhã seguinte, o Ruca acordou a sentir-se estranho. Sentia-se durido. O Ruca sentia-se quente e estava a tossir. E sabia o que isso significava. Ele estava com gripe. Como a Rosita. O Ruca sabia que a mãe não o deixaria ir ao infantário se soubesse que ele estava doente. E aquele era o dia do espetáculo de fantoches. Ele não queria perder o espetáculo de fantoches. O Ruca tinha de se certificar que a mãe não sabia que ele estava com gripe. Bom dia, Ruca. Como te sentes? Bem, sinto-me bem. Parece-me que estás com febre. É melhor voltares para a cama, querido. Estás com gripe. Mas eu tenho de ir ao infantário. Vamos fazer um espetáculo de fantoches. Se fores para o infantário com gripe, vais deixar todos os teus amigos doentes. E tu não queres isso, pois não? Não. Agora vai para o teu quarto que eu já te levo um sumo. O Ruca ficou toda a manhã na cama. Ele perguntava-se o que os teus amigos estariam a fazer no infantário naquele dia. Provavelmente estariam a divertir-se muito mais que ele. Ruca doente? Sim. Queres o espetáculo de fantoches? Sim! Este é o agricultor Ruca. E ele vive numa quinta com muitos animais. Oh! Obrigado! Oh! Olá! Obrigado! Bom dia! Riscas! Acho que é melhor ires à janela, Ruca. Os teus amigos querem que fiques bom depressa. Olá! E o Jaime e o Jorge ainda querem fazer o espetáculo de fantoches. O Ruca estava confuso. Como é que podiam fazer o espetáculo de fantoches estando ele doente? O Ruca e os Gémeos acabaram por fazer o espetáculo de fantoches, tal como tinham planeado, mesmo estando Ruca doente. É um novo dia! É um novo dia! É um novo dia! É um novo dia! Sinto-me bem, cheio de alegria! Mas às vezes não quero brincar, só me apetece descansar. Mas com ajuda e de repente tudo já passou e eu tô contente! É um novo dia! 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 Sinto-me bem, cheio de alegria! A coleção do Ruca! É um novo dia! 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 Sinto-me bem, cheio de alegria! A coleção do Ruca! O Ruca e a família foram fazer um piquenique no parque. O Ruca estava a divertir-se imenso a brincar no riacho, quando viu uma coisa muito especial. Uau! Um tesouro! Mais tesouros! Anda, Ruca! São horas de ir para casa! O Ruca não queria deixar os seus recém-encontrados tesouros para trás. Vamos, Ruca! Os meus bolsos não são grandes o suficiente! O Ruca lembrou-se da maneira perfeita de levar todas aquelas pedras para casa. Este cesto parece muito mais pesado do que quando partimos. Oh! Isso é porque eu puxo todas as minhas pedras aí dentro. Bem, isso explica tudo. Esse é mais brilhante! Acho que é um tesouro de piratas! Pede brilhante! Acho que são horas do teu bem, querida. Também te vamos pôr limpa e brilhante! Ruca, tu vais a seguir, sim? Está bem! Tens aí uma bela coleção! Coleção? Aham! Uma coleção é quando reunimos muitas coisas interessantes parecidas e as organizamos, como a minha coleção de selos. Não me parece que a mesa da cozinha seja o local certo para a tua coleção. É melhor procurares outro sítio para as pôr. Então o Ruca juntou as suas pedras e foi procurar o sítio perfeito para a sua coleção. Boa noite, querido. O que é isto? Tens pedras debaixo da almofada. O pai disse-me para procurar um bom sítio para a minha coleção de pedras. Não me parece que a cama seja um bom sítio para pedras. Conhece-se outro sítio para as pôrs. Perfeito! Já está! Ótimo! Agora podes ajudar-me a mudar os lençóis da tua cama. As brancas vão para aqui, as pretas para ali. Olá a todos! No dia seguinte tiveram uma visita surpresa. Olá, vô! Olha, tenho uma coleção de pedras! Olha-me só para isto. Impressionante! Eu também tenho muitas pedras no meu jardim. Só que são muito grandes. A sério? A sério! Eu estou a fazer um carreiro com elas. Mas tenho de ir buscar mais. Dava-me jeito um especialista em pedras como tu. Queres vir comigo? Sim! O avô levou o Ruca a uma pedreira. Um sítio onde os adultos vão buscar pedras grandes. Uau! Pegas vermelhas! Pegas brancas! Pegas invisíveis! Uau! Esta pegra é maior do que eu! Pois é! E olha para ali! Estas devem ser as maiores pegras do mundo! Queres ver como é que eles transformam pedras grandes em pedras pequenas? Sim! O Ruca estava muito contente a ver o homem a partir as pedras. Ele imaginou como seria se fosse ele a fazer aquilo. Estas crowded em pedras radio. Estas massas! Estas desculpas! Estas grandes em pedras. Estas ideias contra a bolsa. Estas em pedras. Estas nós, de todas as pedras! Estas no違う! Estas em pedras. Estas em pedras. Obrigado, obrigado, obrigado Queres levar uma para a tua coleção? Sim, por favor Esta pegda é a minha preferida entre todas Porquê? Por ser nova, Ruca? Não, porque está a sorrir, olha Ora e essa, pois está Tens talento para descobrir pedras especiais, Ruca O Ruca tinha-se divertido tanto com o avô naquele dia Que queria agradecer-lhe Fica com ela, avô, é um presente Obrigado, vou juntá-la ao meu jardim de pedras Avô, as pedras não crescem em jardins Ai não, vem comigo que eu mostro-te Isto é um jardim de pedras As pedras não crescem aqui, mas está bonito, não achas? Perfeito Então o Ruca teve uma ótima ideia sobre o que fazer com a sua coleção de pedras Vejam, nós fizemos um carreiro em pedra Que bonito, mas que pedras tão bonitas Mas isto não é tudo, venham Vem, fizemos um jardim de pedras Uau, está ótimo Um dos mais bonitos que já vi Obrigado, Rosita Agora o meu jardim de pedras vai ser o mais bonito de todos Obrigado, Rosita Estás a ficar doentinho Eu sou um rapazinho, embora pequenino Tenho muito tino, sou o Ruca Tanta coisa para aprender Novidades para ver É tão bom que eu sou o Ruca O meu mundo gira Está sempre a mudar Tanto a mãe e o pai estão cá para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! O dia de São Valentim do Ruca Numa linda manhã A mãe preparou ao Ruca e à Rosita Um pequeno almoço super especial Aqui tem! Bom proveito! Obrigado, mãe! Olha, Rosita, corações! Pois é, Ruca Hoje é um dia muito especial Obrigada! São lindas! Fazes anos hoje, mãe? Não, Ruca Hoje é o dia de São Valentim O Ruca lembrava-se do dia de São Valentim Ele tinha ido a uma festa do dia de São Valentim no ano passado Em casa do Luís É o dia em que as pessoas dizem o quanto gostam umas das outras Mas tu está cheio para dizer isso à mãe? Sim, mas por vezes também é bom demonstrá-lo Com flores ou um cartão Também temos uma coisa para ti e para a Rosita Feliz dia de São Valentim Agora todos têm o cartão do dia de São Valentim Obrigado, mãe! Obrigado Oh! Cola! O Ruca gostou muito dos seus autocolantes Mas queria saber quem era o menino com o arco e a flecha Quem é ele, pai? Esse é o Cupido A missão dele é voar e destruir amor pelas pessoas usando o seu arco e flecha Cupido? Rosita! Talvez seja melhor por agora guardarmos os autocolantes e acabarmos o pequeno almoço Boa ideia! E Ruca, não te atrases para o infantário Ouvi dizer que prepararam um dia de São Valentim muito especial A sério? Que bom! Alguém sabe dizer-me que dia é hoje? Sim, Ruca? É dia de São Valentim Pois é! E hoje vamos fazer cartões do dia de São Valentim para todos os colegas da turma Sim! Poderão todos decorar cartões para depois darem um a cada colega Quando estiverem todos prontos, pômo-los nestes sacos de papel e todos poderão levar os seus para casa O Ruca estava a divertir-se muito a fazer os cartões de São Valentim Ele gostaria que todos os dias fossem dias de São Valentim O meu é para o meu melhor amigo Olha, o meu também Bonito desenho, Luís Hum... De repente, o cartão de São Valentim do Ruca já não lhe parecia assim tão especial Eu gosto muito do teu cartão Obrigado! Ao saber que o Luís gostava do cartão, o Ruca sentiu-se logo muito melhor Especialmente porque o cartão era para ele Fantásticos! Quando tiverem acabado, podemos começar a distribuí-los Já acabei! Eu também! Um para a Elisa Agora o saco de papel do Luís E já está! Muito bem! É a tua vez, Ruca Precisas de ajuda? Não, obrigado, menina Martins Eu consigo sozinho Feliz dia de São Valentim, Clementina Um coração enorme para ti, Elisa E agora para o Luís, o meu melhor amigo Oh, não! O saco de papel do Luís era o último E o Ruca já não tinha cartões Não encontrava o cartão que tinha feito para o Luís em lado nenhum Passa-se alguma coisa, Ruca? Não encontro o cartão do Luís Acho que eu perdi, menina Martins Oh, céus O que me dizes? A lancharmos agora E enquanto a turma come Tu voltas a procurá-lo Mas e se eu não o encontrar? O Luís é o meu melhor amigo Tenho de lhe dar um cartão Podemos sempre fazer-lhe outro Sim! Ajuda, menina Martins Claro que sim! Deixa-me ir pôr a turma a lanchar E juntos fazemos outro A menina Martins tinha bolinhos especiais do dia de São Valentim para todos Mas o Ruca estava demasiado ocupado para comer Está mesmo lindo, Ruca Obrigado Mas ainda quero juntar mais uma coisa Claro Eu ajudo-te a fazer isso É o de Luís Ele vai adorar Vê o teu, Luís Esse é o meu Gostas? Sim! É do Luís Obrigada, Ruca Feliz São Valentim, Luís Feliz São Valentim, Ruca Ruca e a Chegada de Primavera O inverno estava quase a acabar A primavera estava a chegar E a neve estava a derreter O boneco de neve do Ruca também estava a começar a derreter O Ruca decidiu arranjá-lo Agora está muito melhor, senhor boneco de neve Ruca! São horas de almoço Já vou Eu volto depois do almoço Depois do almoço O Ruca estava pronto para brincar mais na neve Mas esperava uma grande surpresa Oh, não! O Ruca ficou triste por a neve ter derretido Ele gostava muito de brincar nela Oh, não! Olá, fofinho O que aconteceu? O meu boneco de neve derreteu A neve desapareceu quase toda Que pena, fofinho Mas sabes o que isso significa? Que a primavera chegou Não gosto da primavera Gosto do inverno Mas há muitas coisas giras na primavera O tempo aquece Os dias são mais longos As flores começam a aparecer Flores lindas Por que não tiras o casaco, querido? Vou guardar todas as nossas roupas de inverno Só precisaremos delas no próximo inverno Mas o Ruca não queria guardar o casaco Ele não queria que o inverno acabasse Não, eu vou brincar mais na neve Obrigada, querida O sol era quente e agradável Sabia bem O que se passa, filho? O meu boneco de neve derreteu Toda a neve está a derreter É o que acontece quando a primavera chega Não quero que a primavera chegue Quero que seja inverno todo o ano Oh, a primavera não é assim tão má Ajudas-me a segurar o saco? Claro As folhas estão escragadas Sim, por isso é que estou a limpar o jardim para ficar bonito E para podermos plantar flores Também podemos plantar um jardim com vegetais? Claro O Ruca lembrou-se de como tinha sido divertido plantar vegetais no ano anterior Estava ansioso por voltar a fazê-lo Estás a pô-los no lixo? Isto não é um caixote do lixo É para fazer fertilizante Pomos aqui dentro folhas velhas, plantas e bocados de comida E passado pouco tempo Transforma-se em fertilizante que podemos pôr no jardim Para ajudar as plantas a crescer O Ruca ficou muito admirado Ele achava que a transformação das folhas em fertilizante era magia Agora que já acabei, por que não vamos dar uma volta? Podíamos ir ao parque Sim! Mas primeiro vamos buscar-te um casaco mais leve Já não precisas do casaco de inverno Então o Ruca vestiu o seu casaco de primavera E foi com o pai ao parque Sentia-se bem por já não estar a usar o seu grosso casaco de inverno E as suas luvas e o seu grande cachecol Olha! É um pinta-roxo! Pois é! Não sabia que eras um especialista em pássaros Os pinta-roxos têm o peito vermelho Aprendemos isso no infantário E ele anda à procura de minhocas para comer Minhocas? Hum! Que delícia! Pai! Gansos do Canadá A menina Martins disse que todos os pássaros que partem no inverno Regressam na primavera Pois é! E os animais que dormem durante o inverno acordam Como os ursos! Isso mesmo! O Ruca estava contente para os pássaros estarem a regressar E os animais a acordar A neve na caixa de areia desapareceu! Ui! O Ruca gostava de brincar na caixa de areia Ele começou a pensar em todas as coisas que podia fazer Agora que a neve tinha desaparecido Ui! Ui! Uau! A minha bicicleta! Alá, Ruka, entra. O verão vem logo a seguir à primavera, não é, pai? Sim, o verão a seguir o outono e depois inverno novamente Eu gosto da primavera Eu também Quando chegaram a casa, havia outra surpresa primaverila à espera do Ruca O Ruca lembrou-se do quanto a Rosita e a mãe gostavam de flores bonitas Mãe, Rosita, venham depressa! Vejam, flores! Flores! Não são lindas? Chamam-se íris e são as primeiras flores da primavera Bom trabalho, Ruca O Ruca estava muito feliz por ter encontrado as primeiras flores da primavera Ainda bem que a primavera chegou Agora posso andar de bicicleta, jogar futebol e brincar na caixa de areia E andar de escorrega e nos balões e jogar beisebol e ir andar... É a primavera! É já, é já, é primavera já Sol aquecer, flores a crescer, é primavera já É já, é já, já há tempo de cantar Brincar, comer, vou-me esconder, há tanto para fazer Agora dá para sair, estar ao ar livre, comer e rir Ir à montanha ou ir ao voo, também podes vir tu! É já, é já, já estás a balizar Tão verde que o jardim está, é primavera já Cada estação é diferente, com coisas novas para a gente Mas chegou a primavera, tu não estás contente? Caminhar ou pedalar, pular, saltar ou jogar Gosto do outono, gosto do verão Na primavera é que é bom É já, é já, é primavera já Um sol voltou que calor está A primavera já está! Rooki é dia das mentiras Uma manhã, ao pequeno almoço, o pai fez uma coisa engraçada Pai, o que estás a fazer? Vou pegar uma partida à mãe Bom dia a todos Bom dia! Obrigada Ai, não acredito Já são nove horas Eu tinha a certeza que eram oito É muito estranho É dia das mentiras O pai me deu duas horas São só oito horas, não nove Foi uma boa partida do dia das mentiras Enganaram-me mesmo Mãe, o que é o dia das mentiras? Todos os anos há o dia das mentiras É um dia especial em que podemos pregar partidas engraçadas às pessoas Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém Também posso pregar partidas? Em que é que tu estás a pensar? Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém Bem, é melhor tratar dos bobos de primavera O que são bobos de primavera? São grandes sementes de flores que só crescem na primavera Por isso, dentro de um mês, teremos lindas flores no nosso jardim Eu vou vingar-me Podes sempre tentar O Ruca queria pregar uma partida do dia das mentiras à Rosita Mas não sabia que tipo de partida a faria sorrir Então o Ruca teve uma grande ideia Algo que certamente faria a Rosita rir A Rosita vai ficar tão admirada Depressa, Riscas Temos de nos esconder Dia das mentiras, Rosita Boneca não Pois é, eu vesti a tua boneca É uma partida Ruca brinca às bonecas? Está bem, eu brinca às bonecas contigo O Ruca ficou triste para Rosita não se ter rido da sua partida Ruca, é uma chamada para ti Já vou Está lá? Quem é, Ruca? Eu... eu não sei Parece um... um dinossauro Dia das mentiras Foi uma ótima partida, mãe Agora é a tua vez de me pregares uma partida Está bem O Ruca queria inventar uma partida mesmo boa para pregar à mãe Oh, mas... Dia das mentiras Então o Ruca teve uma ideia ainda melhor para enganar a mãe Mas que estranho Eu sei que deixei os chinelos algures por aqui Que tal umas cenouras? Aqui tem Já podem ir Dia das mentiras Olá, Ruca O que andas a fazer? Vou pregar uma partida à mãe Não lhe digas nada, está bem? Não lhe digo, prometo Não riscas, para Oh, Ruca Encontraste os meus chinelos Obrigada Procurei-os por todo lado Boa tentativa, Ruca Ei As páginas deste jornal estão viradas ao contrário Dia das mentiras Apanhaste-me O Ruca estava decidido a pregar uma boa partida a alguém naquele dia Então teve uma excelente ideia Oh, que céus Dia das mentiras Enganei-te? Podes crer que sim Por um momento pensei que havia um dinossauro verdadeiro no nosso frigorífico Que tolice Agora quero pregar uma partida ao pai Ajudas-me, mãe? É claro que ajudo Em que é que tu estás a pensar? Pai, pai, vem depressa É incrível As tuas flores já cresceram Nem tiveste de esperar Uau Deviam ser bulbos mágicos Dia das mentiras Ei Não são flores verdadeiras São de plástico Ruca Enganaste-me Sim Sim E também ganei o Riscas Dia das mentiras Riscas Tchau Riscas Estás a ficar doentinho Eu sou um rapazinho Embora pequeninho Tenho muito tino Sou ruca Tanta coisa para aprender Novidades para ver É tão bom crescer Sou ruca O meu mundo gira Está sempre a mudar Mas a mãe e o pai Estão cá para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que giro é mesmo assim Sou ruca Ruca Sou ruca Sou eu! Faltava uma semana para o Natal Estava um lindo dia de inverno O ruca adorava brincar na neve E sobretudo De fazer bonecos de neve Olha para o meu boneco de neve, pai Bom trabalho, ruca Por que não pedes uma cenoura à mãe Para lhe fazer o nariz? Mãe, dás-me uma cenoura, por favor Já estás com fome? Acabámos de almoçar Não é para mim É para o meu boneco de neve Oh, ele está com fome? Não! É para o nariz dele Ah, claro! Vou já buscar uma Mãe, mãe, mãe Querida, a mãe tem muito o que fazer Não posso andar contigo agora ao colo Podes vir fazer bonecos de neve comigo, Rosita? Não! A Rosita não está muito bem disposta porque não fez a cesta Não é, querida? Não faz mal, ruca Porque não vais pôr o nariz no teu boneco de neve e depois voltas para dentro Mas eu queria fazer mais bonecos de neve Uma família inteira de bonecos de neve Podes fazê-los amanhã Os avós vêm aí para ensaiarmos antes de irmos cantar os Cânticos de Natal hoje O que são Cânticos de Natal? É quando vamos visitar os amigos e lhes cantamos canções de Natal É divertido O Ruca não achava os Cânticos de Natal lá muito divertidos Preferia ficar em casa a brincar na neve Olá, Ruca Olá, vó, olá, vó Alguém perdeu o nariz Foste tu? Não Então deve pertencer este belo rapaz Acho que ficou perfeito Como está a minha Rosita hoje? Então, o que vamos cantar hoje? Os Três Reis Magos, A Noite Feliz É Natal, é Natal O Ruca queria cantar com os adultos Mas não conhecia nenhuma das canções Vamos começar com uma que todos conheçam Que tal É Natal, é Natal? Eu conheço essa! Cantamo-la no infantário Por falar nisso, trouxe comigo uma coisa Aqui está Aqui está Queres ser tu a tocar os sininhos, Ruca? E? É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal O Ruca chegou à conclusão Que talvez fosse engraçado Cantar Cânticos de Natal E ele gostava especialmente De tocar os sininhos Depois do jantar Estavam prontos para ir cantar Rosita, tens de usar o chapéu Se não ficas com a cabeça fria Também precisas das luvas, querida Vamos cantar Cânticos de Natal, Rosita Vai ser divertido Sininhos? Não, o Ruca é que fica com os sininhos Toma, Rosita Podes ficar com eles Obrigada, Ruca Foi muito bonito o que fizeste Muito natalício A primeira paragem foi em casa da Sara Mesmo ao lado É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal O Ruca chegou à conclusão Que gostava de cantar Cânticos de Natal Gostava de surpreender as pessoas E cantar era muito divertido O Ruca também gostava De ficar acordado até tarde E gostava especialmente De ver todas as bonitas decorações de Natal nas casas Foram cantar a muitas casas A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal E um feliz ano novo Sinos a tocar Vamos celebrar Devemos desejar Um feliz ano novo A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal E um feliz ano novo E por vezes Recebiam um mimo especial A sua última paragem Foi no Lar de Idosos O Ruca já lá tinha ido muitas vezes Com a sua avó Ele queria que a Senhora Silva Uma amiga sua Estivesse presente Eu volto já Não comece sem mim Ruca Estou surpresa Estamos a cantar Cânticos de Natal Na sala de convívio É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal É Natal, é Natal Sinos a tocar Faz lembrar, faz lembrar Que já é Natal Anda, cavalinho Feliz Natal a todos Natal Viva Árvore linda A todos um bom Natal A todos um bom Natal A todos um bom Natal E um feliz ano novo A festa de Natal do Infantário O Ruca estava muito contente Ia haver uma festa no Infantário Naquele dia Porque era o último dia Antes das férias de Natal O presente da menina Martins Vai no saco, mãe? Sim, Ruca Já me perguntaste isso Três vezes esta manhã Podes ver outra vez? Só para ter a certeza Sim, está aqui Tenho a certeza Que a menina Martins Vai adorar Puseste aí a minha meia Temos de levar coisas de Natal Para o jogo das apresentações Não são só coisas de Natal Os teus amigos celebram Muitas festas diferentes Nesta altura do ano Oh, sim Espero que todos gostem Da minha meia Tenho a certeza Temos a que gostam Vamos Olha, mãe, renas E olha ali O Luís tem uma coisa Daquelas em casa de ele Pois é Os judeus enfeitam a casa assim Para celebrar o ano cá Lembras-te como se chama? Hum O Luís disse-me Mas esqueci-me Vou perguntar-lhe Quando chegar à escola Boa ideia Muito obrigada, Ruka De nada Feliz Natal Cheira tão bem O Xavier trouxe burritos Para todos É o seu prato favorito Da época Hoje vai ser um dia delicioso Eu trouxe uma sobremesa Para todos Mas é surpresa Oh, uau Olá, Luís Olá, Ruka Como é que isso se chama? Esqueci-me É o menorá Hum Isso é milho? Sim É Mohindi para o Kwanza Mohindi O Kwanza é a festa Que a Clementina E a família celebram Bonita árvore de Natal Obrigada, Clementina E os teus Hum Moindis também Meninos Muito bem Vamos começar o jogo Das apresentações Sim Isto é um Dreadle É para um jogo Que fazemos durante o ano cá Dreadle, Dreadle, Dreadle Pilo para jogar Quando estiver seco com o Dreadle Vou brincar Quem quer experimentar? O Luís ensinou-me como jogar em casa dele O Ruka estava muito orgulhoso por saber como rodar um Dreadle Veja-o Também sou um Dreadle As crianças puderam falar sobre o que faziam durante as férias de inverno A Clementina trouxe um tapete tradicional A sua família pinha coisas em cima dele Para se lembrarem dos seus parentes durante o Kwanza Eu ponho sempre a foto do meu avô Porque ele está a segurar-me quando eu era bebê A Elisa trouxe a sua decoração de Natal favorita Um lindo anjo A família do Jaime e do Jorge decorava a sua árvore com pipocas Só que às vezes não haviam pipocas suficientes Porque os gêmeos estavam sempre a comê-las Finalmente, chegou a vez do Ruka Na noite de Natal, eu penduro a minha meia E quando estou a dormir, o Pai Natal vem e enche-a de doces E eu trouxe doces para todos Gomas! Ao almoço, as crianças partilharam as diferentes comidas que trouxeram A Liyuan trouxe pauzinhos e todos tentaram usá-los Obrigada a todos pela comida Vejam, consegui! Usei os meus pauzinhos Queres provar o bolo inglês da minha avó? Queres um dos meus quadrados de banana? Foi o meu pai que os fez Claro! Que bom! Continua a ser bom Todos tentaram usar os pauzinhos Era mais difícil do que parecia Depois do almoço, foram todos brincar lá para fora Bué! E no quarto mesmo! Vejam! Quack, 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 quack Uou! Uou! Divertiste-te hoje, Ruca? Sim, tivemos a melhor festa de sempre Adoro as festas de inverno Todas Faz cada dia um dia especial Faz cada dia um dia especial Não há nenhum dia que seja banal Não precisa ser festa nem dia friado Pois a alegria não tem dia marcado Não há dias para dar nem para partilhar Cada dia é um dia que tu deves cuidar Faz cada dia um dia especial Trás os teus sonhos para a vida real Seja no inverno ou na primavera Há sempre um bom dia que está à tua espera Faz de cada dia um dia especial Pois no dia a dia és também muito especial A noite de Natal do Ruca A véspera de Natal era uma das alturas favoritas do Ruca E o seu cheiro favorito neste dia especial Era o de biscoitos de Natal acabados de fazer Acho que isso são biscoitos a mais para um só rapazinho Não são todos para mim, mãe Vou dar dois à Rosita Então está bem Mas deixa alguns para o pai Ele também gosta de biscoitos de Natal Está bem Olha, Rosita, biscoitos de Natal Biscoitos? Nem arriscas Esse é o meu presente para a Rosita Presente, Rosita? Aham O pai ajudou-me a embrulhá-lo Laço bonito Não, Rosita Ainda não podes abri-lo Sabes quem põe todos estes presentes debaixo da árvore? A família da Rosita Certo E quem mais nos traz presentes no Natal? O pai Natal Sim E ele vem esta noite Tinha passado um ano desde o último Natal E o Ruca tinha crescido muito desde essa altura Ele perguntava se o seu pai Natal traria presentes maiores A meninos maiores como ele Estas decorações estão sempre a cair da árvore Por que será que isso acontece? Quando é que podemos abrir os presentes, pai? Amanhã de manhã, quando for dia de Natal Não posso abrir um agora? Tens de esperar que o pai Natal chegue e deixe os seus presentes também E quando é que vai ser isso? Quando estiver escuro e tu já estiveres a dormir Quando estiver escuro? Biscoitos de Natal, os meus favoritos Obrigado Pai, pai, já está escuro O pai Natal vem agora? Tem de ser de noite, querido Mas não te preocupes Daqui a pouco já é noite O Ruca estava impaciente Ele queria que já fosse noite Não, pai Esses biscoitos são para o pai Natal Hum, e o copo de leite? Claro Como não percebi Vais buscar mais alguma coisa para o pai Natal? Não é para o pai Natal, mãe É para as renas Que simpático Bem, Ruca Parece que já anoiteceu Viva! São horas de dormir O pai Natal vem aí Viva! Vou ficar acordado toda a noite Para poder ver o pai Natal Mas o pai Natal não te traz presentes Se não estiveres a dormir Dorme bem, Ruca Bons sonhos O Ruca teve uma ideia Se ficasse toda a noite acordado E fingisse estar a dormir Poderia ver o pai Natal Não tenho nada na meia Isso quer dizer que o pai Natal ainda não veio Vou ficar acordado a vigiar E tu podes ficar acordado comigo, riscas O Ruca fingiu estar a dormir Mas estava muito atento à chegada do pai Natal Mas estava a demorar muito tempo O Ruca não percebia porque é que o pai Natal estava a demorar tanto Então lembrou-se que na véspera de Natal O pai Natal tinha de entregar presentes a todas as crianças do mundo Se ao menos o pai Natal tivesse um ajudante Talvez pudesse entregar os presentes mais depressa Oh, céus É difícil de saber onde estamos com tanta neve Onde estamos, pequeno ajudante? Estamos por cima da minha rua, pai Natal A sério? Bem, o Jaime e o Jorge estão a seguir na minha lista Sabes onde moram? Ali, pai Natal A casa deles é mesmo ali Esplêndido Ainda bem que estás comigo esta noite, Ruca Sem a tua ajuda estaria completamente perdido Aposto que podia ajudar o pai Natal Estava tão quentinho debaixo dos cobertores Que era difícil para o Ruca manter-se acordado O Ruca decidiu fechar os olhos Apenas por um minuto Feliz Natal, Ruca! Passado pouco tempo, já era manhã Amanhã de Natal Mãe, pai! O pai Natal veio! O pai Natal veio! Pois veio, Ruca E vejam, presentes! Nós dissemos-te que o pai Natal viria se dormisses E veio, e veio! Posso abri-los agora, por favor? Avó, avó! Natal! Feliz Natal a todos! Feliz Natal, Ruca! 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 Estás a ficar doentinho Eu sou um rapazinho Embora pequenino Tenho muito tino, sou louca Tanta coisa para aprender Novidades para ver É tão bom crescer, sou louca O meu mundo gira Está sempre a mudar Mas a mãe e o pai estão cá para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes isso já são chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou louca, louca, louca Sou louca Sou eu! O Ruca Magoas Estava um lindo dia E o Ruca, a mãe e a Rosita Iam ao parque O Ruca estava a tentar decidir Que brinquedo levar Vou levar o meu avião Vamos! Espera por nós Olha para mim, mãe O meu avião consegue voar muito depressa Sou o piloto dos atos mais rápido do mundo Ruca, estás a voar mais depressa do que alguma vez alguém voou Viva! Devagar, Ruca Não trazes sapatilhas Uau! Oh, fofinho Estás bem? O Ruca tinha esfolado os joelhos E tinha muitas, muitas dores Ruca, caiu? Au! Dói, mãe! Au! Dai, dai! Oh, coitadinho Vais ficar bem Vamos para casa para tratar-te És o meu primeiro paciente hoje Vejo que deste um grande trambolhão Por isso, primeiro tenho de examinar a ferida E ver se tens ossos partidos O Ruca acha o piado ao facto de a mãe estar a fingir ser uma médica Muito bem Primeiro temos de limpar a ferida Daqui a nada estarás outra vez a andar de avião Au! É só um instante O Ruca tentou ser corajoso Tal como um verdadeiro piloto de jatos Já sei do que é que o meu paciente precisa agora Enfermeira Rosita Dá-me, por favor, uma bola de algodão desse frasco Enfermeira Rosita Isto vai manter a ferida limpa para sarar depressa Agora precisamos de outra coisa Sabe o que é, Enfermeira Rosita? Pensos! Aham, exatamente! E agora, que tal um grande copo de sumo mágico? Au! Vai estar dourido por uns tempos E se eu te levasse ao colo? Rosita também Rosita, tu podes ser o meu copiloto Vai à frente e indica-me o caminho Pronto, arranjei-te um lugar à janela do teu próprio avião Os joelhos do Ruca ainda doíam um bocadinho Mas ele gostava muito dos seus novos pensos Ruca, avião tem dói-dói O senhor deve ser um passageiro muito especial neste voo Só eles é que recebem uma bolacha Obrigado O Ruca achou que os joelhos já estavam melhores Ele queria ver se teria dores ao andar Apanhei-te Bruno! Luís! Estão ali a Clementina e o Bruno E também vi o Luís Acho que vão até o parque Os joelhos do meu paciente já estão curados Por que não tentas primeiro dar uns passos pela sala? Ups! Quer dizer, pelo avião? O Ruca achou que os joelhos já estavam muito melhores Rosita, tratou! Sou o piloto do Ruca e vamos levantar voo para o parque Bem, o teu trem de aterragem parece estar bem Deixa-me falar com a minha copiloto Rosita, podemos aterrar no parque? Parque! Então vamos ao parque E tenho exatamente aquilo que um piloto e uma copiloto precisam para um voo bem sucedido até ao parque Oi, mãe, sou um bom piloto Pois, por isso é que recebeste um emblema com asas E o que é que os bons pilotos usam quando querem correr? Sapatilhas Certo Clementina, Luís! Ruca! O que aconteceu ao teu avião? Fiz uma aterragem de emergência Vem? Oh! E quando eu melhorei, a minha mãe deu-me um emblema com asas Fiz! És mesmo corajoso, Ruca! Ainda dói? A princípio sim, mas agora já não Ah, Vita, com o piloto! Sou o mais rápido a voar Tentem apanhar-me! Uau, uau! Estás bem, Luís? Sim! Eu vou ser o médico Primeiro tenho de examinar a ferida É o teu dói-dói A seguir temos de limpar a ferida Já está Agora vamos ver se tudo está a funcionar Já estás bom Obrigado, doutor Ruca Estão todos prontos para a descolagem? Sim! Liguem os motores O agente Ruca Um dia, o Ruca e a mãe iam a caminho do infantário E o Ruca estava a ajudar a mãe a guiar Aquele sinal significa virar, mãe Obrigada, Ruca Sinal vermelho, mãe Quer dizer, para Tens toda a razão, Ruca Verde é para andar Os sinais não estão ligados Devem estar avariados E aqueles trabalhadores vão arranjá-los O que é que o polícia está a fazer? Está a indicar aos carros quando parar e quando andar Já que as luzes não funcionam Agora eles têm de parar E nós podemos ir Não queres brincar com os outros, Ruca? Não, não Estou a ver o polícia a regular o trânsito Ah, estou a ver Pensei que as polícias só apanhavam os maus Oh, não Eles ajudam as pessoas de muitas outras formas A sério? Sim Eles asseguram-se que as pessoas conduzem com segurança para ninguém sofrir Podem ajudar condutores perdidos a encontrarem o caminho E se houver alguma criança perdida Eles podem ajudá-la a voltar para casa Uau! O Ruca chegou à conclusão que gostaria de ajudar as pessoas Como os polícias Este parece ser um trabalho para o agente Ruca Não choras Perdeste-te dos teus pais? Não te preocupes Nós vamos encontrá-los Aqui Adoro-me a trabalho Agente Ruca, precisamos de ir no grudamento da avenida principal Vou a caminho O Ruca queria ajudar as pessoas Mas queria sobretudo controlar o trânsito E sabia exatamente do que precisava Perfeito Eu sou o agente Ruca E vocês têm de parar Nós estávamos a brincar Tenta apanhar-me Ruca Eles deviam ter parado Eles estavam a brincar antes de tu apareceres Só podes ajudar as pessoas se elas quiserem ajuda E esse apito é muito barulhento Tens de ter muito cuidado para não apitares no ouvido de alguém Senão podes magoá-lo Está bem Por que é que estou a perseguir o Luís? Ele é o Mau Acabou de roubar o banco O Mau? Pois eu sou o polícia Apanhei-te Oh não Agora ele vai levar-te para a prisão Sim Sim Vamos lá Vamos lá Já que está um dia tão bonito Dei a ideia Ruca Vai lá Olá Onde está o seu carro de polícia? Onde está o seu carro de polícia? Não tenho um Eu tenho isto Uma bicicleta? Anda de bicicleta como eu? Isso mesmo Obrigado pelo sumo E eu chamo-me Ruca Bem Muito obrigado Ruca Foi um prazer conhecer-te Agora acho que é melhor ir juntar-te aos teus amigos Parece que estás a perder a história Ups Tenho de ir Adeus O Ruca ficou feliz por ter feito um novo amigo E estava ansioso por chegar a casa E contar à mãe e ao pai que tinha ajudado um polícia Ajudar Há pessoas que nos ajudam todos os dias Ruca Médicos, polícias, bombeiros e professores Mas sabes que mais? Também nos podemos ajudar uns aos outros Se encontras alguém Que está numa aflição Faz o melhor que souberes E dá-lhe uma mão Então anda a ajudar Anda a ajudar Podes sempre ajudar Anda a ajudar Anda a ajudar Podes sempre ajudar Ajuda um vizinho Ajuda um amigo Se eu te ajudar Se eu te ajudar Ficamos os dois a ganhar Então anda a ajudar Anda a ajudar Podes sempre ajudar Anda a ajudar Anda a ajudar Podes sempre ajudar Ruca, vou mudar estas caixas Ajudas-me? Claro, vou Eu ajudo-te O amigo do avô O Ruca estava à espera Que o avô chegasse Eles iam ao parque Naquele dia Avô! O Ruca e o avô Decidiram ir de autocarro Até ao parque Não tens de pagar Avô? Não Eu tenho um passo De autocarro Para andar de graça Tal como tu O Ruca adorava Andar de autocarro Era muito grande E estavam sempre A entrar e a sair Pessoas a cada paragem O Ruca nunca vira Aquele parque antes Não estava a ver Baloiços Nem escorregas A que é que poderiam Brincar num parque Daqueles? Olá, miúdo Eu chamo-me Ruca Este é o meu amigo Jorge Ele chama-me miúdo Porque é um pouco Mais velho do que eu Conheci o teu avô Há muitos, muitos anos Neste mesmo parque Ele era na altura Para ir deste tamanho Até a Rosita É maior que isso Venham Acabei de preparar tudo Espero que gostes De adivinhas, Ruca Para que serve isto? Vamos jogar croquet Tu e eu Podemos ser uma equipa O Ruca não sabia jogar croquet E tinha muita vergonha De perguntar Sentia-se um pouco Envergonhado Perto do amigo do avô Então, Ruca Gostas de adivinhas? Aqui vamos nós Qual é o animal Que consegue saltar Mais alto do que uma casa? Qualquer animal As casas não saltam Isso é uma maçã? Isso é uma maçã, Ruca? Isso é uma maçã, Ruca Depois do almoço Começaram o jogo de croquet O avô mostrou ao Ruca o que fazer Faz pontaria com o taco E bate na bola O Ruca quis saber Até onde lançaria a bola Se desse uma tacada Muito, muito forte Boa! Boa! Bate devagar Não queremos que vá até Timbuktu Falei! Oh, não faz mal Podes repetir É uma regra especial para principiantes Muito bem, Ruca Tu nasceste para isto Acho que há algo de errado com a tua bola Eu também acho Ei, esta não é a minha bola É uma maçã És igual ao teu avô Ele estava sempre a pregar-me partidas Quando era miúdo O Ruca adorou a ideia De ele e o avô serem parecidos Mas continuava a não conseguir imaginar O avô como um menino Mesmo assim, bati na tua bola Sou eu a jogar Lá vai ela, miúdo Direitinho ao lago outra vez Perdemos a nossa bola Não faz mal Podemos recuperá-la Anda Porquê que o Jorge disse Que ela caiu no lago outra vez? Ele estava a falar da primeira vez Que jogámos croquet juntos Isto faz-me recuar uns anos Foi aqui mesmo neste parque Eu devia ter dez anos E este tamanho Bati na minha bola com muita força E ela veio direitinho a parar ao lago Está como a nossa bola, não é, avô? Sim Quando tentei recuperá-la Perdi o equilíbrio e caí na água Talvez quisesse ir nadar Mas não soubesses Nunca pensei nisso Talvez quisesse O Jorge disse que o Ruca era igual ao avô Mas agora era o próprio Ruca a achar que o avô era igual a ele Boa! Já podemos continuar a jogar Pois é, Ruca Encontramos a nossa bola O miúdo não voltou a cair, pois não? Para ganharmos tens de fazer passar a bola pelo último aro E bater no pino de madeira Muito bem, Ruca Tens a certeza que nunca jogaste croquet antes? Não Ganhei! Foi um jogo rinido Até pensei que me ias ganhar, Ruca Gosto de croquet É divertido Em breve, eram horas de voltar para casa Estou a ficar lindinho Eu sou um rapazinho Embora pequenininho Tenho muito tino Sou o Ruca Tanta coisa para aprender Novidades para ver É tão bom crescer Sou o Ruca O meu mundo gira Está sempre a mudar Mas a mãe e o pai estão cá para ajudar Que giro Olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruca 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 Sou o Ruca Sou eu! A surpresa do Ruca Estava uma linda e tranquila manhã em casa do Ruca Mãe, posso beber sumo, por favor? Claro que sim O teu copo está ali a secar O Ruca não queria usar o seu copo habitual Ele queria beber de uma chávena com a mãe e o pai Não te mexas, Ruca Ainda te podes ferir Que pena É a chávena que a avó fez para mim Desculpa Eu não queria parti-la Eu sei que não, querido Foi um acidente Bem, é melhor pôr num lixo lá fora Olá, Ruca Que se passa? Olá, avó Eu parti a chave na preferida da mãe Aquela que tu lhe fizeste Certeza que foi um acidente Não te preocupes com isso Já sei Eu hoje vou ao centro de trabalhos manuais Porque não vens comigo e lhe fazes uma nova A sério? Claro Dizemos à tua mãe que vens ajudar-me Não dizemos que lhe vais fazer uma chave na nova Assim será uma grande surpresa para ela Isto é parecido com a escola Pois é Nunca se é velho demais para aprender Isto vai manter as tuas roupas limpas Gosto daquela Posso fazer uma chávena como aquela, avó? Não vejo porque não Eu ajudo-te Hum... É como a minha plasticina lá em casa É parecido Só que nós pomos este barro num grande forno para secar E ele fica duro como pedra Anda à volta É assim que fazemos a olaria? Ora vê O Ruka estava fascinado O vaso da avó estava a surgir como por magia Vou fazer uma chávena para a mãe Agora vou fazer um carro para a mãe E agora vou fazer um carro voador Qual é a graça? Estou a pensar no que vou fazer Então senta-te e vamos começar a fazer a tua chávena Faz assim com as mãos até o barro ganhar a forma de uma chávena Não apertes muito Uou! É como brincar com a lama no quintal Talvez seja por isso que todos gostam de fazer isto Muito bem, Ruka Agora vou fazer o interior Queres fazer a pega? Enrola o barro assim Posso pô-la? Agora temos de pôr o barro no forno por um bocadinho Para ele secar Quanto tempo demora? Não muito Passado algum tempo A avó tirou a chávena e o vaso do forno Quando arrefeceram A avó e o Ruka sentaram-se a pintá-los Não há mais tintas? Eu não gosto destas cores As cores vão ficar brilhantes Quando a chávena for a secar no forno Tem de ir ao forno outra vez? O Ruka ficou triste A sua chávena não estava tão bonita como as outras Ele não achava mesmo que as cores iam ficar brilhantes Agora tem de passar a noite no forno E nós vimos que há buscá-la amanhã Mas eu queria dá-la amanhã hoje Seja um pouco mais paciente, Ruka É só mais um dia Há coisas pelas quais vale a pena esperar No dia seguinte O Ruka estava a brincar com a Rosita Quando a avó veio buscar Ruka! Lembras-te do que temos de fazer hoje? Vamos outra vez ao centro de trabalhos manuais A chávena da mãe! Viva! Não te esqueças É uma surpresa Todas as peças prontas devem estar ali Aqui está o teu vaso, avó Obrigada, Ruka E a tua chávena? Lembras-te como fizeste a pega? Lá está ela As cores mudaram É o que acontece com este tipo de peças, Ruka Demora mais tempo a moldar que a plasticina Mas vale bem o esforço Ainda bem que esperei Queres que eu te prepare um café, mãe? Agora não, fofinho Obrigada Queres leite? Ou sumo? Não tenho sede Mas obrigada por perguntares O que é que se passa? Fecha os olhos, mãe Surpresa! Surpresa! Fila para ti Ruka, é linda! Como é que a fizeste? Há a voz de um bocadinho E eu prometo que não vou partir esta Muito obrigada, Ruka É o melhor presente que alguém podia receber O Ruka conseguia perceber que a mãe gostava mesmo da sua chávena A avó tinha razão Há coisas pelas quais vale mesmo a pena esperar A festa surpresa da menina Martins Um dia no infantário O Luís estava a contar a toda a gente sobre uma festa à qual tinha ido O meu primo deu uma festa de anos para o Herman, o seu peixinho de estimação O peixinho de estimação? E ele recebeu presentes de tudo? Sim, recebeu um mergulhador que faz bolinhas e que sobe e desce pelo aquário Um mergulhador? Uau, isso é giro O peixinho Herman faz anos em junho Está como eu Quando é que faz anos? Para a semana, na segunda-feira O Ruka queria fazer algo especial para os anos da menina Martins Mas sabia que precisava de ajuda Podemos fazer uma festa surpresa para a menina Martins Parece divertido Ruka? Tenho de ir Adeus Adeus A menina Martins faz anos na segunda-feira A Clementina, o Luís e eu queremos preparar-lhe uma festa surpresa Ah, parece divertido Vão precisar de comida Podemos fazer queques? E também precisamos de um presente Um presente surpresa O Ruka pensou que poderia ser uma boa surpresa para a menina Martins Surpresa! 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 Oh, mas que carro brilhante! Oh, seus! Muito obrigada! Sempre quis uma capa! Oh, seus! Que bom! Adoro aviões Pronto para descolar O Ruka chegou à conclusão que os presentes que ele gostaria de receber Não seriam muito indicados para a menina Martins Ele perguntava-se o que a menina Martins gostaria Talvez o Luís e a Clementina soubessem No dia seguinte, os amigos do Ruka foram até a sua casa para o ajudar a planear a festa Começaram por fazer queques de aniversário Agora junta os ovos Rosita, ajuda! Oh-oh! Não te preocupes, Rosita Nós limpamos isso E se batesses antes a massa Que presente devemos dar à menina Martins? Uma borracha nova Ou uma caneta cor-de-rosa Com penas Já sei! Podemos fazer-lhe uma carta de parabéns A minha mãe gosta de receber flores nos anos dela A menina Martins também ia gostar Boa ideia! Se quiserem, posso ensinar-vos a fazer flores de papel Viva! Vamos fazer o postal antes Desenhei uma borboleta E eu estou a desenhar caras felizes nos balões Porque são os anos da menina Martins E eu estou a desenhar um grande bolo com muitas velas Rosita desenha! Está bem, Rosita Toma, podes pintar a erva Muito bem A menina Martins vai adorar Prontos para fazerem flores de papel? Sim! Muito bem Primeiro Desenhamos flores simples Ao lado umas das outras nestas folhas Flor linda! Muito bem, Rosita Então agora cortámos-las Agora pegamos nas flores e fazemos-lhes um pequeno furo com um arame E fazemos a flor deslizar um pouco Depois enrolamos a parte de cima do arame para fazer o meio da flor Olhem a minha flor Estão todas lindas Agora fazemos mais até termos um grande e lindo ramo Sim! Não se esqueçam! Clementina, tu levas o cartão E tu, Luís, levas as flores E eu levo os queques Está bem Até às Ruka! O Ruka estava muito entusiasmado por ir fazer uma surpresa à menina Martins Estava ansioso que o seu aniversário chegasse Na segunda-feira de manhã Eles levaram o postal As flores E os queques Lembrem-se todos É uma surpresa, está bem? E tinham de ter muito cuidado para a menina Martins não os ver Menina Martins, podes fechar os olhos? Está bem Mas só por um minuto Quando eu disser três, está bem? Um, dois, três Surpresa! Parabéns! Oh, céus! Que cartão tão bonito! E que flores tão lindas! Obrigada! Queques também? Que maravilha! Pensaram mesmo em tudo Fomos nós que fizemos os queques A mãe também ajudou Oh, céus! Ela gostou! Ainda bem! Que era um! Ai, foi uma excelente festa! A menina Martins fica a mesma surpresa E também gostou dos nossos queques Posso ter uma festa de surpresa para os meus anos? Veremos! Isto é uma festa! Isto é uma festa! Que é bem divertida! Todos estão aqui A festa é também para ti Isto é uma festa! Para brincar e também jogar Não para ninguém! Vamos todos gritar! Está-se bem! Está-se bem! Existem muitas festas Muita coisa a celebrar Estejas tu onde estiveres Podes sempre cantar Lá-rá-lá-lá Isto é uma festa! Isto é uma festa! Vamos pôr todos os chapéu Pôr o chapéu Tocar comer o bolo E fazer um escartel É bom receber prendas Mas dar é bem melhor Pois fazer alguém feliz É uma prova de grande amor Isto é uma festa! Isto é uma festa! Isto é sós a terminar A terminar Ajudamos-nos a limpar Para a festa em moleza do mar Brincadeiras sem luz Era o fim da tarde E o Ruka e a Sara Estavam a divertir-se A brincar cá fora Apanhei-a! Parece que vai chover O pai chegou! Olá Ruka! Olá Sara! Estou a sentir gotas a cair Alguém deixou o expressor ligado? Não pai! Está a chover! Despachem-se ou vão ficar todos molhados Despachem-se! Vamos lá! Mesmo a tempo Quase ficaram encharcados O Riscas é o Magricas Eu não tenho medo de tempestades Fiquem onde estão meninos Eu vou buscar uma lanterna Mãe! Não te preocupes fofinha Eu estou aqui Pronto Não! Não tenhas medo Rosita Sou eu Eu tenho velas na cozinha Para a cozinha Para a cozinha De início o Ruka ficou com algum medo Quando a luz se apagou Mas com as velas acesas As coisas já não pareciam tão assustadoras Já está Por que é que a luz foi abaixo? Por que é que a luz foi abaixo pai? Acho que foi por causa da tempestade Às vezes os raios atingem postos de eletricidade e a luz vai abaixo Vamos ver se as outras casas também estão sem luz Sim! Uau! Foi-se abaixo toda a luz do mundo Deve ter sido só no nosso bairro Vamos ouvir o rádio para saber o que se passa Oh! Parem com isso! Não vejo nada As autoridades esperam que a energia seja rapidamente restabelecida Temos só de esperar mais um bocadinho até a luz voltar Por que é que o rádio funciona se não temos luz? Pilhas, não é? Tens toda a razão Não temos de ligar o rádio à tomada para ele funcionar Porque ele funciona a pilhas Tal como as lanternas Vêem? Posso usar o telefone? É melhor ligar à minha mãe Boa ideia Aposto que também não há luz em tua casa E se eu ligasse a perguntar se podes cá passar a noite? Sim! Pergunta-lhe! Está bem A mãe da Sara deixou-a passar a noite em casa do Ruka Depois do jantar O Ruka e a Sara fizeram uma tenda para poderem fingir que estavam a acampar Ruka? Ruka! Entra, Rosita Mas tem cuidado, senão a tenda cai Mãe, podes desligar a lanterna? Às escuras é mais divertido Rosita, tem medo Está tudo bem, querida Riscas Olha, Ruka, é um monstro assustador Mesmo sabendo que era o Riscas O Ruka não queria que a Sara falasse de monstros assustadores Nada de monstros Nada de monstros Desculpa, Ruka Não quis assustar-te Vamos fingir que somos exploradores e seguir o Riscas pela casa Olha, Sara O Riscas anda atrás da luz Aqui Riscas Aqui Riscas Ei Muito bem, agora que a luz voltou São horas, são horas de ir para a cama O Ruka e a Sara ficaram tristes por a luz ter voltado Estavam a divertir-se tanto Mas o Riscas parecia um pouco cansado Prontos, meninos? Podemos dormir na nossa tenda? Estamos a acampar na floresta Claro Vou buscar o chaco de cama Olha, consigo fazer um coelhinho Existem muitos coelhos aqui na floresta E veados e esquilos E ursos também Ursos grandes São os maiores da floresta O Ruka fingiu que estava mesmo na floresta Com todos os animais O que se passa, coelhinho? Tens medo escuro? Podes vir comigo Eu sou o Ruka O guarda florestal E não tenho medo do escuro Também tens medo? Vem conosco Vejam só Consigo fazer um coelhinho E um urso Não tenhas medo Não é um urso verdadeiro E tu não devias ter medo de ursos Tu és um urso Olha, Sara Consigo fazer um urso Sara? Desculpem a demora Costumo imenso a encontrar Bons sonhos Música 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 Estás de ficar doentinho Eu sou um rapazinho Embora pequenino Tenho muito tino Sou o Ruka Tanta coisa para aprender Novidades para ver É tão bom crescer Sou o Ruka O meu mundo gira O meu mundo gira Está sempre a mudar Mas a mãe e o pai Estão cá para ajudar Que giro Olha bem para mim Às vezes Já são chifrim Que giro É mesmo assim Sou o Ruka 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 Sou o Ruka Sou eu O Ruka faz um espantalho O Ruka adorava brincar na terra Estava a descobrir muitas coisas interessantes Oh! Olha o que encontrei Posso ficar com ela, mãe? E se plantássemos Umas sementes de tomateiro? Bom trabalho Olá, passarinho Xuxu! Sai daqui! Xuxu! Por que fizeste isso? Se os pássaros comerem as sementes Que estamos a plantar Não teremos vegetais Pensei que os pássaros Comiam minhocas Comem minhocas E sementes Precisamos de um loteiro Para os tomates Posso fazer um? Claro Quando o Ruka viu a Rosita Achou que ela estava muito engraçada Rosita, estás toda branca Rosita, faz bolo Ah, então é isso que estão a fazer Sim Sim, acredites ou não Tudo isto vai resultar numa deliciosa tarte de maçã Que tal está a correr a jardinagem? Plantei sementes de tomateiro E agora eu vou fazer um letreiro para eles Vês? Aqui tens, Ruka Obrigado O Ruka ficou orgulhoso por ter feito o letreiro sozinho Vou pô-lo no jardim O Ruka estava cheio de pressa para pôr o letreiro no vinho em folha no jardim Os pássaros comeram mais sementes Hum, vamos fazer um espantalho para manter os pássaros longe O que é um espantalho? Venham, eu mostro-vos A mãe tinha encontrado umas roupas velhas que eram perfeitas para o espantalho deles O que é um espantalho? Um espantalho é um homem feito de paus com um chapéu e roupas que fica no meio do jardim Como é que isso vai manter os pássaros longe? Se fosse um pássaro e visse uma pessoa estranha num jardim com essas roupas bizarras, não fugias também? Sim Boa escolha Agora precisamos de umas calças Ele precisa de uma cara Desenhas uma cara assustadora? Sim, assustadora como esta Que medo O Rooka achou que ele próprio podia ser um excelente espantalho Afastem-se, pássaros! Afastem-se, pássaros! Ei, bu! Funcionou! Sou um bom espantalho! Xô, xô! Que grande pássaro! Uau! Xô, xô! Era o maior pássaro de todos Olha, mãe! Uma cara de espantalho assustadora! Muito bem, fofinho! Agora vamos montar o nosso espantalho Sim! O Rooka estava ansioso por ver o espantalho pronto Eu ajudo Obrigado, querido Passarinhos, passarinhos, passarinhos O Rooka nem podia acreditar O espantalho parecia uma pessoa verdadeira Mas ainda faltavam algumas coisas Buh! Rosita, essas formas podiam pôr o espantalho ou fazer barulho Acho que está quase pronto E acho que há outra coisa que está quase pronta A tarte de maçã! Mãe! Oh! Vejam! Os pássaros voltaram Funciona! Os espantalho assustou-os Ainda bem Assim as nossas cenouras e tomates vão crescer Vão crescer muito, muito, muito Até em cima da minha cabeça A sério? Assim tão grandes? Sim! E os tomates serão deste tamanho E os cenouras serão grandes como... O nosso carro Podíamos pôr-lhe rodas e andar no nosso carro cenoura E depois podíamos comê-lo Estes pneus são ótimos E este volante é delicioso O grande passeio do Ruka Numa manhã de sábado O pai sugeriu que estava um ótimo dia para se dar um passeio Onde é que nós vamos, pai? Oh, não sei Tu não sabes? Não Vamos andando e vamos vendo O Ruka achou estranho Não saber para onde iam Perguntava-se o que encontrariam Aqui vamos nós Boa! Boa! Quem quer fazer um jogo? Eu! Ora bem Para este jogo Tem de procurar um celeiro vermelho Está ali um Estou a ver um celeiro vermelho Celeiro! Muito bem E agora que tal um carro branco? Carro, carro É um carro, Rosita Mas é preto Não é branco Um carro branco Carro branco Agora vamos procurar Vacas Vacas? O Ruka foi o primeiro a ver as vacas Mas quis que fosse a Rosita a encontrá-las Procura as vacas, Rosita Vacas, vacas Rosita, vê vacas Muito bem, querida Em breve eram horas de almoço E de meter gasolina no carro A gasolina está a entrar agora no carro, pai? Sim Aqueles números mostram-nos a quantidade de gasolina que está a entrar É muita A gasolina é como comida para o carro A gasolina faz o carro andar Nós vamos almoçar E agora o carro também já almoçou Isso mesmo Uau! Olha para o caminhão, pai Podemos ir vê-lo? Por favor Claro, vamos O Ruka gostava de caminhões grandes E este era mesmo muito grande e brilhante O Ruka imaginou como seria guiar um caminhão grande, grande como aquele Sou um caminhonista, Ruka! Hum, aquele sinal quer dizer que os viados atravessam o estado aqui É melhor abrandar Adeusinho Travessia de patos? Hum Uau! Gravessia de hipopótamos! Com licença, deixe-me passar, por favor Obrigado Obrigado Adeusinho Muito bem, caminhonista Ruka São horas de irmos comer Está bem No restaurante, a Rosita sentou-se na cadeira de bebê Mas o Ruka pôde sentar-se no banco como um menino crescido Até pôde escolher o que queria da emenda Porque tinha imagens Eu quero uma sanduíche de queijo, por favor E o que queres beber, Ruka? Hum Hum Leite, por favor Depois do almoço, passearam mais O Ruka estava a começar a ficar cansado de passear Ruka Olha ali em frente Aquilo é um ferryboat Vamos andar nele? Vamos sim O Ruka nunca tinha andado num ferryboat Posso ir ver o barco? Ainda não Só podemos sair do carro quando ouvirmos a buzina É muito alta Um, dois, três, quatro, cinco carros Este é um ferry pequeno Existem ferryboats tão grandes que conseguem levar cem carros Uau Olha pai, os pássaros estão a seguir-nos Chamam-se gaivotas Ruka, olha É o capitão Bem-vindos a bordo O capitão do ferryboat mostrou os controles do barco ao Ruka E quando se aproximaram da costa Ele até deixou o Ruka tocar a buzina Então, Ruka, gostaste da tua primeira viagem de ferryboat? Sim, especialmente da buzina A Roseta dormiu durante toda a viagem de ferry Não faz mal porque eu conto-lhe tudo quando ela acordar O Ruka lembrou-se de todas as surpresas agradáveis que tinham tido naquele dia As vacas, as vacas, as bombas de gasolina, o caminhão grande, o restaurante onde ele fez o seu próprio pedido E o ferryboat com o ferryboat com o ferryboat com a buzina muito, muito alta O Ruka ficou a gostar de viagens de carro Sobretudo quando não sabia para onde iam Vamos passear Ruka, Rosita, metam-se no carro, são horas de irmos Estou feliz porque vou passear, mas não sei para onde Vamos lá depressa, o cinto é para ir pondo O caminho ainda é longo Podemos ver os carros e até jogar Diz as cores que vejo passar Um azul, um vermelho E olha uma moto Que me está a cenar Estamos a passear, ar, ar Estamos a viajar, ar, ar No carro a rolar, ar, ar Estrada fora sem parar Uma vaca, pai Um passeio ao campo, talvez à cidade Ver uma catarata de verdade Um passeio pode ser muito divertido Podemos fazer um novo amigo Estamos a passear, ar, ar Estamos a viajar, ar, ar No carro a rolar, ar, ar Estrada fora sem parar Estamos a passear, ar, ar No carro a rolar Ruka e o dragão Era um dia especial no infantário do Ruka Um menino chamado Álvaro vinha visitá-los Meninos, quero que conheçam um novo amigo O Álvaro Olá, olá, Álvaro O Álvaro hoje veio conhecer o infantário Se gostar, pode até vir para cá Anda, Álvaro, vamos mostrar-te tudo Sim, anda Quantos anos tens? Eu tenho cinco Eu só tenho quatro Mas estou a crescer todos os dias Eu também Não sabes subir, Álvaro? Eu estou a subir Segura-te aqui Só para aqui e puxa-te para cima Agora põe a perna do outro lado Consegui Olhem para mim, estou andando a luz Eu também estou Eu ajudo-te Segura-te Faz isto, Álvaro Mãe, olha Estou a andar de baloiço O Ruka não sabia porque o Álvaro tinha tanta dificuldade em subir e andar de baloiço Afinal de contas, o Álvaro era um ano mais velho O Álvaro e a mãe levaram um petisco especial Bolachinhas para a turma toda Todos gostaram muito delas Menina Martins, o Álvaro é mais velho que eu Por que é que ele não consegue fazer as coisas que eu faço? Ele tem dificuldade em aprender algumas coisas e vai precisar de um pouco mais de prática Estou muito contente por ver como estás a ajudar o Álvaro Aposto que há coisas que ele consegue fazer melhor que eu Concordo contigo Vamos fazer uma peça Eu vou até à selva tirar fotografias de animais selvagens Eu sou um condutor Vou criar um jipe Tu vais ser o quê, Ruka? Vum, 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 vum O Ruka não sabia de que é que o Álvaro se ia mascarar Vá lá, Ruka Vamos planear a nossa peça Em breve estavam prontos a mostrar a toda a gente a sua peça Eu vou à África tirar fotografias de animais selvagens Eu sou um condutor Aqui vamos nós Vum, vum, vum Espera por mim Eu sou um animal selvagem Terem uma fotografia Eu sou um dragão Os dragões não vivem na selva Vivem em contos de fadas Vejam, este dragão veio visitar a selva pela primeira vez Um dragão na selva? É melhor tirar-lhe uma fotografia Fica quieto, dragão Está tudo bem É, dragão Olha só para ele Eu sou um domador de dragões mágico e vou domar o dragão Dragãozinho, tu tens de ser bom Tu és um bom dragão Tu não tens de ser mau e de assustar as pessoas Todos querem ser teus amigos O dragão foi domar o dragão Ele vai levar-me a dar uma volta Teremos uma fotografia, Clementina Estamos a voar Bora! Bora! Estamos a voar Descobri aquilo em que o Álvaro é mesmo bom A representar Tens toda a razão E também descobri umas coisas em que tu és muito bom, Ruka A sério? Não só és um bom domador de dragões Como também és um excelente amigo Venham cá, dragãozinhos Adoro o infantário O primeiro dia do Álvaro no infantário foi tão divertido Que todos ficaram com vontade que ele voltasse Enyor Island Adoro Adoro Em Do Legenda Adriana Zanotto